Bom pessoal, então vou mostrar aqui pra vocês o passo a passo aqui de edição dessa imagem, tá? Esse aqui é o antes, esse é o depois. Vou mostrar lá passo a passo no Lightroom, alguns ajustes que eu fiz de direcionamento de olhar baseado aqui na luminância, pra que a gente encaminhe o olhar pro ponto de interesse. Fiz a troca aqui de cor do vestido, né? Troquei esse rosa aqui, botei esse azul, tudo lá no Lightroom e vou te mostrar lá passo a passo. Vamos lá? Pessoal, aproveitando, quem não me segue lá no Instagram, segue lá, posto bastante novidade. Todo dia eu tô postando alguma dica, posto muita coisa de bastidor, de ensaios. Então, quem não acompanha, acompanha lá, tem muita coisa bacana também, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, eu separei aqui essa imagem, pra gente fazer os ajustes. Já vamos aqui direto, então. A princípio, eu já vou fazer um crop aqui. Vou fazer um corte aqui no padrão do Instagram, 4 barra 5. Vamos só centralizar aqui um pouquinho. Mais ou menos aqui. Então, primeiramente, eu vou fazer aqui um ajuste bem básico de luminância aqui. Eu vou pegar esses highlights aqui, reduzir um pouquinho, pra gente voltar a aparecer mais detalhes aqui da cachoeira. E aí, show de bola. Uma coisa que eu gosto muito de fazer, pra que a gente consiga esse direcionamento do olhar aqui pro ponto de interesse, que eu acredito que é mais ou menos aqui, né? Que tá vendo uma luz mais ou menos aqui daqui de cima. E eu gosto de pegar aqui esse ferramenta filtro radial. Eu coloco ele pra afetar somente o que tá lá de fora. Deixo aqui desmarcado. E eu vou colocar aqui no máximo, só pra gente enxergar aqui com mais clareza, aonde que eu vou querer a luz principal, tá? Então, eu quero que chegue uma luz, principalmente dessa região aqui, e tenha um degradê suave aqui pra pele dela. Agora, aqui tá forte, né? Isso aqui é só pra gente pré-visualizar e definir certinho o que vai ser afetado aqui, ó. Então, eu quero que chegue uma luz mais ou menos dessa forma. E agora, eu vou e reduzo de uma forma mais sutil. Sempre atento com as áreas mais escuras aqui, pra gente não deixar preto demais. Vou subir aqui um pouquinho as sombras. Perfeito. Ainda acho que precisa um pouquinho mais. Vou pegar dessa vez aqui um linear. Achar ele bem suave. Pra isso a gente arrasta ele, deixa ele mais distante. Assim, eu vou colocar aqui no máximo, só pra vocês verem o que tá afetando aqui na imagem, ó. Então, eu vou fazer esse degradê, mas de forma bem sutil. Perfeito. E aí, eu vou dar um ganho aqui na região superior, tá? Que aqui a gente tá, tipo, num vale, tipo uma cachoeira. Tudo aqui em volta é pedra e árvores. E a luz tá vindo realmente aqui da parte de cima. Então, eu vou realçar isso. Eu vou criar aqui um outro radial. Aqui, dessa vez eu vou inverter pra que ele afete somente o interior. Vou colocar aqui no máximo pra vocês verem, ó. Então, eu vou colocar o inverso aqui, na verdade. Vou colocar algo mais claro. Chegando daqui de cima, tá? Posso até esquentar aqui um pouquinho. Simulando a luz do sol. E pra não clarear aqui a testa demais, o rosto da modelo demais, eu posso já vir fazer aqui uma máscara de luminância, tá? Ele vai selecionar, fazer uma máscara automática, pensando aqui na luminância da foto. Então, pra gente enxergar essa máscara, eu vou apertar a tecla Alt aqui no Range, aqui, ó. E vou arrastando aqui pra direita. Onde tá ficando mais escuro, ele tá deletando, né? Ele não vai ser aplicado, tá? Então, a gente pode aqui deixar mais forte, mais suave. Ainda tá pegando um pouco de luz ali no rosto dela, mas eu minimizei um pouquinho, quer ver, ó. Bom, aí tá afetando mais lá no fundo do que a pele dela aqui. Então, tá só um pouquinho, tá de boa. Vamos aqui reduzir um pouco o contraste, aumentar um pouco os shadows. Beleza. E agora eu posso refinar aqui, ó. Um pouquinho mais, ó. Ok. Vamos ver aqui, ó. Até que ponto aqui nós já chegamos. Ok. Vocês podem ver que tá... A gente... Essa região aqui, ó, tava chamando muita atenção, tá vendo, ó? A gente escureceu isso aqui um pouquinho mais. E essa transição, ela vai ser suavizada ainda mais depois que a gente aplicar as curvas aqui, ó. Então, vamos lá. Já, já a gente vai trabalhar com as cores. Tô aqui ajustando só a parte de iluminância primeiro da imagem. Então, eu vou criar aqui um... Três pontos. Então, esse fade aqui, né? Esse esfumaçado que a gente cria aqui nas sombras, ele ajuda ainda mais nessa transição. Todas essas... Essas escurecidas que a gente deu aqui, né? Em volta, ela vai ficar mais sutil, né? Vai ficar mais... A transição vai ficar mais imperceptível ainda. Vamos ver o antes e o depois aqui. Bom, por enquanto tá bom. Qualquer coisa a gente volta aqui mais um pouquinho. E ajusta. Agora vamos trabalhar com as cores. Vamos fazer um ajuste aqui de balanceamento de branco. Se essa aqui é a calibração primeiro, vai. Vamos ver o que pode ajudar a gente aqui com essa foto. Aproveitar aqui e fazer um ajuste aqui de... Uma macetinha legal. A gente segura a tecla Alt. E todo esse detalhe, ele vai ser aplicado somente onde tá branco ali. Então, onde tá preto não vai ser aplicado. Onde tá branco vai aplicar. Então... Posso aumentar aqui os detalhes. E ele vai ser efetivo mais nas bordas e não no meio da pele, né? Que é onde a gente não quer tanta nitidez assim. Vamos ver aqui. A saturação. Quero bastante... Bem pouco amarelo. Verde também não. Deixar aqui bem pouquinho também. Isso aqui é algo que afetaria bastante aqui o vestido. Mas como a gente vai trocar de cor aqui já já. Quero esse vestido azul. Por que que eu vou trocar pra azul esse vestido, gente? O rosa, apesar de ser uma cor assim, tá bem bonita já a foto. Ele tá mesclando demais aqui. Tá se misturando demais com o tom da pele. Então, te deixando esse vestido azul, ele vai criar um contraste maior aqui com a pele. E vai criar um contraste maior ainda em relação ao ambiente atrás e as pedras aqui também. Tá bom? Então, vamos lá. Tô achando que esse brilho aqui que a gente aplicou tá afetando demais ali. Tá incomodando. Tá muito brilho ali na pele. Vamos reduzir um pouquinho. Bom, acho que a gente já pode pintar aqui já de azul. Vamos lá. Vou pegar a ferramenta aqui de brush. A gente deixa ativo aqui, ó. Esse automask aqui que ele vai fazer uma máscara inteligente aqui. E vai ajudar a selecionar melhor aqui pensando nas cores. Ele vai considerar a nitidez aqui e o desfoque atrás. Ele vai tentar já separar pra gente. É bem, bem eficaz esse aqui. Então, vamos lá. Vou começar. Vou até deixar aqui apertar O. pra ele já ir me mostrando já. Aí, ó. Ele já tá me mostrando que tá sendo pintado ali, ó. Vou pintar essa parte aqui mais fácil aqui de forma mais grosseira. E já, já a gente dá zoom ali pras bordas pra gente fazer com mais precisão. O ideal é a gente fazer isso aqui no Photoshop. Mas eu vou fazer aqui no Watch 1 pra gente ver que é possível fazer por aqui também. Tá bom? Fica bem bacana. Então, ó. Nesse momento a gente faz bem sutil. Dá bastante zoom. Uma coisa que ajuda bastante aqui também é a gente usar a mesa digitalizadora, né? Ela ajuda muito. A gente consegue um pouco mais de precisão. Os movimentos mais orgânicos aqui. E aí, quando errar, por exemplo, aqui vazou um pouquinho, aperta a tecla Alt. E pinta aqui pra eliminar. Beleza? Eu vou acelerar aqui e já já eu volto aqui pra gente, quando já tiver tudo pintado, pra gente seguir adiante aqui com o tutorial. Beleza? Bom, pessoal. Fiz aqui toda a seleção, tá? Vou apertar aqui, ó. Pra gente ver a seleção, né? Enxergar. E agora eu vou apagar aqui. Deixar invisível a seleção pra gente ver as possíveis mudanças, né? A gente quer deixar azul, né? Então a gente pode até trabalhar aqui com a temperatura. Que vai ser uma forma bem simples. E você ajustando aqui a temperatura, a gente faz essa troca de cor de uma forma até mais natural. Porque se a gente for alterar a cor... Por exemplo, se a gente for lá no Photoshop, que é interessante também. A gente vai conseguir muito mais precisão, né? Independendo da foto, é quase impossível fazer dessa forma que eu fiz. Mas lá no Photoshop você iria fazer a mudança de cor, você iria ter problema com compatibilidade de iluminância. Tá? Dependendo da cor que você escolher, sei lá. Essa forma aqui, a gente alterou a cor respeitando todas essas sombras, né? E altas luzes aqui. Então por isso que funcionou bem. Vou só refinar aqui um pouquinho mais. Vamos só aqui verificar se tá um tom mesmo bacana de azul. Posso fazer o ajuste aqui também, puxando um pouquinho mais pro lado verde ou não. Achei que esse tom aqui tá bem bacana. Mais ou menos o tom que eu já tinha trabalhado na outra edição. Acho que tá bem bacana. Então é onde nós já estamos aqui, né? Estamos quase acabando. Vamos lá ver o que a gente pode fazer mais aqui pra contribuir. Ainda sobre colorização, né? Vamos aproveitar aqui e utilizar esse novo, nova opção, né? É um antigo split tone, né? Agora a gente chama de color grading. Aqui a gente tem aqui o local onde a gente pode adicionar cores somente nas sombras. Aqui ele vai abranger mais os tons medianos. E aqui ele vai jogar a cor mais nas altas luzes. Então vamos lá, vamos fazer um teste. Então pra enxergar com mais clareza que cor que vai mudar, eu já vou colocar aqui a saturação no máximo aqui nas sombras. E vou girar aqui o look. Vamos ver o que vai agradar mais aqui pra essa cena aqui, ó. Talvez aqui um tom mais frio. Aqui tá no máximo. Agora eu vou jogar aqui só um pouquinho. Porque eu pretendo jogar um tom quente nas altas luzes. Então eu vou passar aqui direto dos midi tons. Vou aqui direto pros highlights. Que é aqui. Vou jogar aqui a saturação no máximo. Pra que eu enxergue com muito mais clareza a cor que vai estar sendo afetada aqui. E aí eu vou e defino aqui o look. Vou pegar um tom aqui quente. Entre um vermelho e laranja aqui. E agora eu venho e reduzo a intensidade aqui. Eu senti uma diferença em relação ao split tone. Tá uma forma mais flexível de trabalhar. Que antes quando a gente ajustava as altas luzes aqui lá no split tone antigo, né? A gente vinha jogar uma cor nas altas luzes e jogava uma cor nas sombras. As altas luzes, elas pegavam um pouco mais os tons medianos, né? Os midi tons. Então como o midi tons aqui tá separado agora. Ele afetou bem pouco. Ele pegou bem mesmo assim os tons bem claros da foto. Que não foi tanto. Então o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui um tom bem quente. Um pouco mais avermelhado ainda do que eu gostaria. Porém, vou deixar aqui um pouquinho. E agora eu vou aqui nos tons medianos. E vou aplicar uma cor parecida. Porém menos quente um pouco. Então a gente tinha aplicado. A gente tava mais ou menos aqui, né? Próximo do vermelho. Vou voltar aqui um pouquinho. Obviamente tá muito forte. Escolher mais ou menos aqui. A gente foi de bola. Vou dar um zoom aqui. Vamos ter certeza que a pele tá num tom aqui que a gente quer. Só reduzir aqui um pouquinho menos aqui. Vou botar... 66%. Talvez a gente pode reduzir aqui ainda mais esses tons de pele. Vem aqui na aba saturação. Pega essa setinha aqui. Clica em cima. Ela vai reduzir um pouquinho. As cores de forma bem sutil. Vamos ver aqui no... Ó, tá afetando ali os lábios. E a pele um pouquinho. Vou puxar aqui só um pouquinho aqui pro lado do vermelho. Ó, aqui tá afetando bastante a pele, ó. Posso trazer a pele aqui um mais dois aqui. Bem pouquinho. Pra ela não ficar tão avermelhada aqui, ó. Vem um pouquinho mais pro lado do laranja. Puxei em direção aqui ao amarelo. Vai deixar mais alaranjada. Já que ela estava vermelha. Parte disso também por causa... Né, dessas cores que a gente aplica. Ela meio que entra por cima. Então, se eu apliquei um alaranjado. Onde tava já meio alaranjado. Fica mais alaranjado ainda. Entendeu? Então a gente precisa compensar reduzindo um pouquinho. Se a gente não quiser com tanta intensidade. Porque a minha preocupação é aqui, ó. Das sombras ficarem com muita cor. E ficar artificial. Então, eu prefiro arriscar mais pra menos do que pra mais. Ó, tá bem bacana. Vou aplicar um pouquinho mais aqui de claridade. Dar uma nitidez extra. E vou aplicar aqui mais um... Um brushzinho. E eu vou aumentar a claridade aqui. Pra gente ganhar uma definição aqui desse vestido. Vou botar aqui a claridade. Pra ficar mais definido. E vou pegar um outro... Um outro pincel aqui. E vou pintar aqui um... Essas pedras aqui também pra gente... Ter um ganho aqui nelas. Então, pra elas não ficarem tão escondidas. Já que a gente fez aquele ajuste... Né, de aquela vinheta personalizada. Achei que elas ficaram um pouquinho escuras. Então, eu subo aqui um pouquinho mais... As sombras. E aumento aqui a claridade. E pra criar aquele contraste que eu falei com vocês, né. Do azulado... Pro... Alaranjado, avermelhado. Eu vou... Esquentar um pouco os tons das pedras aqui, ó. Vamos ver se se esquentar aqui pode ajudar um pouquinho. Ou esfriar mais. Gente, qual que é a intenção aqui, né. Nessa edição. Baseado, assim, nas referências, né. Que a gente vê em foto, filme, etc. É onde a gente tenta imaginar e qual direção ir. Então, a minha intenção aqui é deixar mais pra menos. É trabalhar com a sutileza. Eu não quero nenhum exagero de cor aqui pra essa imagem, tá. Eu quero que ela fique bem sutil mesmo. Então, não é uma foto que a gente vai encher e tacar um monte de cor. Então, a intenção da foto ficar, assim, com um pouco menos de cores. É justamente pra que fique uma coisa mais sutil. Então, assim, pra meu gosto. Isso aqui tá bem legal. Porque antes, antigamente, eu tinha um perfil de edição um pouco diferente. Eu gostava de trabalhar a cor bem mais forte. E, às vezes, a gente também tem esse lance da variação dos dispositivos que vão ver a foto, né. Então, tem celular que vai ver a foto com mais saturação. Tem outro celular que vai ver a foto com mais contraste. Então, a gente precisa tentar ficar no meio termo ali, né. Pra que fique mais agradável aos olhos da maioria. Então, se eu exagerar aqui e deixar a cor muito no limite. Pode ser que não fique tão bom em alguma tela. Então, eu tento minimizar isso deixando o meio termo. Deixo mais pra menos do que pra mais. Então, vou até aumentar aqui a saturação um pouco das outras coisas aqui do ambiente. Tô sentindo aqui que o vestido pode vir pro lado aqui do azul. Um pouco mais. Então, eu vou pegar aquela seleção. Deixar aqui mais azulada. Beleza. Vou até zerar aqui, ó. Vou fazer de novo. Tenho certeza que eu vou fazer o ajuste perfeito aqui dessas curvas aqui. Bom que vocês acompanham aí de novo. Beleza. Beleza. Gente, então é isso. A foto finalizada aí. Espero que vocês tenham gostado. Quem curtiu, dá um joinha aí. Curte aí. Comenta. Vê o que vocês acham aí. Me fala aí quem curtiu mais o vestido com o tom azulado. Fala que gostou do azul. Quem curtiu mais o vestido com o tom rosado. Pode deixar o comentário aí que preferia mais o rosa. É bom que a gente sabe um pouquinho a opinião de vocês. E vai ser bem bacana também. Beleza. Então, é isso. Então, aqui ficou bem próximo aqui, né? Da outra que a gente editou. Tem essas outras edições aqui que eu fiz. É outro cenário aqui também. Ambiente muito bacana. Essa cachoeira fica no Espírito Santo. Aqui, né? No meu estado. Na região lá de Buenos Aires. Próximo agora a Paris. O lugar lindo demais. Ó. Eu vou até aplicar essas mesmas configurações aqui. Deixa eu copiar tudo aqui, ó. Deixa eu ter certeza que tá tudo selecionado. Ok. Vamos aplicar nessa outra foto aqui, ó. Nessa outra cena. Porém, o vestido não vai ser alterado. Mas é bom que a gente vê como é que fica. Se fica parecido. Ctrl V. Tá carregando. Ele veio até o brush que eu pintei o vestido, ó. Vamos deletar aqui. Esse pincel. Aí, show de bola. Ficou muito legal também. Algo antes. Depois. Vamos só direcionar aqui novamente a luz, né? Bom que vocês veem como é que é legal a gente fazer esse direcionamento aqui da luz. Vou jogar aqui no máximo, ó. Pra gente ver. Então, eu quero que a luz venha mais ou menos daqui, ó. Daqui pra baixo. Vou chegar aqui mais perto. Porém, eu vou... Faço em forma mais sutil. Show de bola. Antes, depois. Vamos ver aqui outra aqui também, ó. Ctrl V. Ficou linda também. Vou pegar essa luz, né? Que agora tá numa posição diferente. Vou jogar aqui onde eu acho que deveria ficar. Tá muito forte. Vou reduzir aqui. Por fora mesmo aqui, ó. Antes, depois. Antes, depois. Pessoal, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado aí. Quem curtiu, manda comentário aí. Pra gente continuar fazendo esses vídeos aí. Motivar a gente aí pra... Continuar postando esse tipo de conteúdo. Beleza, gente? Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.